Olá, olá, você que vai fazer concurso público, precisa tirar uma nota muito legal na prova de língua portuguesa e a sintaxa ser o problema. Você que vai fazer vestibular e precisa, assim, saber a função dos pronomes. Por exemplo, o pronome LHE. Pois, nesse vídeo, vai até o fim que você vai ver nesse vídeo, a gente vai falar sobre as funções sintáticas do pronome oblíquo LHE. Que praga é essa, prof, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a transitividade dos verbos e os pronomes que substituem os complementos verbais. Uma boa noção de sintaxe. Meu nome é Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, jornalista, professor na graduação do jornalismo, do direito e trabalho pra ENEM, trabalho pra concurso público, com redações e a gente também aqui neste canal vai falar sobre gramática. Um assunto tão importante, que serve pra todo mundo, né? Qualquer profissional tem que ter uma, que precisa escrever, tem que ter uma boa noção de sintaxe. Então é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Se você curtir, dá um joinha aí, inscreve no canal, manda sugestões pra gente poder abordar você, concurseiro que tá trabalhando, estudando aí, a galerinha se preparando pra esses concursos que vão sair por aí, que estão suando a camiseta e que precisam conhecer um pouquinho de sintaxe. Pois é isso que nós vamos começar a examinar. Você tá pronto aí? Pipoca na mão. Prontinho aí? Vamos falar sobre, basicamente, hoje eu quero chegar no ponto final desse videozinho de falar sobre o Lê e como ele pode aparecer numa prova de concurso público, vestibular, seja lá o que for, como você deve empregá-lo. Você que é advogado, você que é jornalista, você que precisa produzir texto, você que escreve aí seguidamente nas redes sociais. Como é que funciona esse Lê aqui? Beleza? Mas pra gente chegar nisso, que é o ponto de chegada, o prof tem de passar por algumas noções de sintaxe. E é isso que é o ponto essencial do nosso papinho aqui. Vamos falar de noções de sintaxe. Beleza? Então vai lá. Eu sempre tenho dito pra quem tá estudando pra concurso público que pra você conseguir saber estudar, melhor dito, né? Pra você saber estudar, tem que ter boas noções de morfologia, boas noções de sintaxe. Se a gente não tem boa noção de morfologia e sintaxe, não adianta ficar baixando simulador. Você tá perdendo tempo se descabelando e gastando dinheiro e seu tempo. Beleza? Simulado é pra quem tem já boa teoria. Por isso que é simulado, não é mesmo? Por que que é simulado? Simulado. Eu só posso simular aquilo que eu sei. Então o cara tá há muito tempo sem estudar língua portuguesa, ele quer fazer exercício, exercício, e esse primeiro você tem de dominar a parte teórica, basicamente, morfologia e sintaxe. Se você olhar em vídeos anteriores meus, você vai ver que eu sempre vou bater nessa tecla e vou trabalhar morfologia. Tem vídeo sobre morfologia, vídeo sobre transitividade verbal, que é bem importante. dá uma olhadinha no canal, você vai encontrar esses vídeos aí. Beleza? Então vamos lá? Você tá pronto aí? Vamos falar um pouquinho sobre algumas noções sintáticas que são essenciais pra você conseguir fazer uma prova de concurso público. Por exemplo, saber exatamente o que é objeto direto e objeto indireto. Pra isso, você tem que olhar com mais intimidade pro verbo. O verbo, o verbo que é tão importante dentro de uma oração. Aliás, o que compõe a oração é justamente o verbo. Então vamos pegar a primeira oração, a cobiça dos madeireiros ameaça ao equilíbrio ecológico no norte do Paraná. Você tá vendo aí? Muito bem. Então, o que é uma noção de sintaxe básica, prof? Me ajuda aí que eu tô estudando, eu quero passar no concurso agora que eu tô escrevendo, vai abrir e tal, eu tô estudando. O prof ajuda, olha lá. Primeira coisa que a gente faz, amiguinho, é olhar pro verbinho. Onde é que tá o verbinho nesse troço? É o verbo ameaçar. Vou perguntar onde é que tá o sujeito. Quem é que ameaça? Ora, quem ameaça é o sujeito. E esse sujeito, nesse caso aí, ele está à esquerda do verbo, que é o lugar normal do sujeito. Todas essas palavras compõem o sujeito. A cobiça dos madeireiros. Mas ele tem como núcleo a palavra cobiça. Sempre o núcleo do sujeito será um substantivo. Legal? Então, cobiça é o núcleo, mas tudo isso é o sujeito. Beleza? Então, ameaça ficou no singular para concordar com o núcleo cobiça. Concordância verbal. O que é concordância verbal? O núcleo do sujeito e o verbo. O verbo concordando com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é quem manda. Beleza? Olha como é importante a gente ter noção de sintaxe para poder falar de concordância. Você está vendo que uma coisa está atrelada à outra. Por isso que eu falo das noções de sintaxe. Bom, mas o que é interessante aqui? A gente observar no verbo. Agora, presta atenção. Se eu já sei o que é o sujeito e o verbo, vamos ver o que vem depois do verbo. Ameaçar é um verbo transitivo. Quem ameaça, ameaça alguém ou ameaça alguma coisa. Como assim? É preciso que a ideia transite pelo verbo ameaçar para buscar um complemento. Porque o verbo ameaçar é um verbo incompleto. Como assim incompleto? Do ponto de vista semântico, o cara lá. A cobiça dos madeireiros ameaça no norte do Paraná. Ameaça o quê? Ficou faltando alguma coisa. Então, essa alguma coisa que está faltando é o complemento do verbo. Para que serve o complemento do verbo? Para completar o verbo, que, por sua vez, é incompleto. Logo, ele é um verbo transitivo. A ideia precisa transitar por ele para buscar o complemento. Mas quem ameaça, ameaça alguém. Ou seja, alguém sofre a ação de ser ameaçado. No caso, o equilíbrio. Portanto, o que ocorre aqui? Você precisa de objeto direto, porque o verbo ameaçar é um verbo transitivo direto. Quem ameaça, ameaça alguém. O objeto direto é sempre aquele que sofre a ação. Ou seja, quem sofre a ação de ser ameaçado? O equilíbrio. Então, o equilíbrio é objeto direto e não objeto indireto. E, portanto, essa preposição aí está errada, porque é o equilíbrio ecológico. Ou seja, há uma infração, um desvio, a norma culta, porque o verbo ameaçar não exige preposição. Você que está estudando sintaxe, eu vou ajudar um pouquinho mais para você aprofundar, quem quer aprofundar. Olha só como é importante tudo isso aqui que eu estou vendo. Olha quanta coisa eu estou vendo aqui. Isso tanto é verdade, que isso é objeto direto, que eu posso fazer e transformar essa voz ativa em voz passiva. Qual é a única condição para eu transformar ativa em passiva? Ter objeto direto. Então, você vê como é objeto direto mesmo o equilíbrio? O equilíbrio é ameaçado pela cobiça dos madeireiros no norte do Paraná. Beleza? Olha quantos caminhos a gente pode transitar. Essas noções é que são fundamentais para você que está estudando. Se você tiver essas boas noções de sintaxe, souber fazer conversão de voz ativa passiva, que exige sintaxe, olhar a transitividade do verbo, que exige sintaxe, você consegue responder muitas questões. Sim, isso vai ajudar muito em pontuação, crase, concordância, em tudo. Legal? É isso que eu estou tentando convencer você aqui. Agora, vamos lá. Eu não acabei ainda. Olha só como esse vídeo, ele é super didático para ajudar você. Olha só. Se o equilíbrio é objeto direto e você está concordando comigo, ou seja, aquele A ali está sobrando, nós já tiramos, você tirou aí o Azinho, né? E que vale a dizer que eu posso trocar esse objeto direto pelo pronome correspondente. O que é pronome? Classe, morfologia, classe gramatical. Pronome correspondente. Ou seja, eu vou usar o pronome oblíquo, porque eu não quero repetir a palavra equilíbrio num texto. Então, eu vou botar assim, a cobiça dos madeireiros, o ameaça. O que é o? Equivale a equilíbrio ecológico. Eu estou retomando no texto a palavra equilíbrio ecológico. Para não repeti-la, eu usei o pronomezinho O. Então, o O, A, os, as, substitui o objeto direto. Isso tem que ser muito bem entendido. Agora vamos para a segunda frase. Eu cumprimentei o colega pela conquista. É muito comum a gente observar o verbo cumprimentar. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Vamos ver se é verdade isso? Bom, alguém sofreu a ação de ser cumprimentado. Se sofreu a ação, meu querido, é objeto direto. Então, O colega é o objeto direto. Eu O cumprimentei. Então, eu substituí O colega, objeto direto, pelo pronome e oblico correspondente, que é o O, a, os as. No caso, O colega substitui pelo O. Eu O cumprimentei. Logo, equivale a dizer que o verbo cumprimentar, quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Isso equivale a dizer que esse verbo é transitivo direto. Ou seja, O colega vai ser substituído pelo pronome e oblico O. Estaria errado. Portanto, o que é muito comum na oralidade, o cidadão dizer, Eu cumprimentei Lê. Por que não pode ser o Lê? Porque eu não posso colocar o Lê no verbo cumprimentar nesse contexto, porque ele é um verbo transitivo direto. Legal? Então, tem que ser Eu o cumprimentei, e não cumprimentei Lê. Então, está errado cumprimentei Lê, professor. Sim, pelo simples motivo que esse Lê, objeto indireto, está incorreto, à medida que o verbo aí é transitivo direto e o colega é o objeto direto. Na oralidade, agora, aproveitando aí, na oralidade, o brasileiro não usa O, a, os, as como objeto direto. Na verdade, a gente usa os pronomes do caso reto, ele e ela, o que também não está correto, pela norma culta. Então, é uma oralidade, é um brasileirismo. Então, vai lá. Eu cumprimentei ele pela conquista. É assim que, geralmente, o brasileiro fala. Ele usa o ele e ela. Eu vi ela, a famosa viela. É um cacófato, uma via pequenininha. Eu vi ela ontem. Eu a vi. Ou seja, ele e ela são pronomes do caso reto. Pronomes do caso reto exercem a função de sujeito e não de objetos. Os objetos diretos e indiretos. No caso, os diretos, o, a, os, as, os indiretos, lhe, lhes. A vizinha abriu a porta. Olha lá. A vizinha a abriu. Porque quem abre, abre alguma coisa. A porta é aquilo que sofreu a ação de ser a lenta. Portanto, a porta é objeto direto. Troco pelo a. A vizinha abraçou a causa. A vizinha a abraçou. A vizinha, essa tá boa, né? Ela abriu, abraçou. Tá fazendo tudo, essa vizinha aí. Então, a causa é objeto direto. A vizinha a abraçou. Legal? A Josefina, Josefina, ofereceu os seus préstimos ao colega. Agora, vamos ver. Quem oferece, oferece alguma coisa. O que é que sofreu a ação de ser oferecido? Os préstimos. Mas, qual é o alvo dessa ação? Ao colega. O alvo vai ser objeto indireto? E tá ali a preposiçãozinha. Ah, se o cara não sabe o que é preposição, ele não conhece morfologia. Se não conhece morfologia, não adianta ficar baixando simulador. Entenda isso. Vamos lá, então. Ó. Josefina ofereceu-lhe seus préstimos. Agora, eu substituí objeto indireto ao colega pelo pronome oblíco correspondente. Então, a Josefina, Josefina, ofereceu-lhe seus préstimos. Ou, se eu substituí objeto indireto, seus préstimos, tem que ser os, né? Então, fica assim. Josefina os ofereceu ao colega. Legal? Uma forma portuguesa, portanto, que nós não usamos, mas é comum você encontrar em autores portugueses. É corrente. Por exemplo, José Saramago, o único Nobel de literatura em língua portuguesa, usa essa forma, que é a contração do pronome oblíco lhe com o objeto direto. Os pronomes oblícos ou a, os as. Então, ficaria assim, ó. Se seus préstimos é os e se há o colega lhe, juntando, vai dar. Josefina lhe os ofereceu. Que é o lhe mais o os. É a contração. Olha que lindo, maravilhoso. Para o professor, mas ninguém usa isso. Ninguém usa isso no Brasil. Isso é muito, é um português ibérico, português de Portugal. Não é usado correntemente no Brasil. Para nós, vai parecer extremamente estranho, né? Mas está na norma, está na regra. Legal? Bem entendido? Vamos lá. Adelante. Bom, já que estamos aqui, vamos observar uma coisinha bonitinha aqui. Já que eu falei desse verbo oferecer, que ele é transitivo direto e indireto, eu vou pegar três verbinhos que corriqueiramente caem em provas de concurso público e que tem lá uma safadeza na sua regência. Por isso que o professor de português adora botar essa safadeza, né? Chega a escorrer aquele caldo de maldade, assim, quando ele pensa nesses verbinhos. O que eu vou fazer para ferrar com o concurseiro? Então, esse verbo agradecer, os verbos agradecer, pera do ar e pagar, são verbos, então, que podem ser transitivos diretos e indiretos, dependendo do contexto. Então, quem agradece, agradece algo a alguém, quem perdoa, perdoa algo a alguém, quem paga, paga algo a alguém. Mas o que é fundamental você lembrar, é que sempre aquilo que está sendo perdoado, agradecido ou pago, é objeto direto. Agora, quem eu agradeço, perdoa ou pago, tem que ser gente, pessoa, indireta. Então, pessoas indiretas, coisa direta. Legal? Ó, eu agradeço aos amigos fraternos este encontro memorável. Qual é o objeto direto aí? Eu, é o sujeito, oculto, eu, né? Agradeço o quê? O que eu agradeço? O que sofreu a santa ser agradecida? Este encontro memorável. Tudo isso é objeto direto. A quem eu agradeço? Qual é o alvo disso? Aos amigos fraternos. Esse é o objeto indireto. E está ali o azinho, a preposição. Onde é que está a preposição? Aí o abobado responde. A preposição é o aos. Não, carinha. Não é carinha. O aos é o artigo. O a é a preposição. Morfologia. Vamos ver de novo. Pagarei os honorários. O que você vai pagar? O que sofreu a santa ser paga? Os honorários. A quem? Ao advogado. Ao advogado, objeto indireto. Então, você observe que amigos, advogados, são substantivos com traço humano. Tem de ser os objetos indiretos desses verbinhos. Perdoa os pecados ao pecador. Mesma coisa. Os pecados direto ao pecador indireto. Facinho, facinho, hein? Vavadinha, né? Tá. Quanta coisa a gente já viu, hein? Aqui. Beleza? Bom, vou continuar com a safadeza agora. Olha só que diquinha importante que eu estou dando para você, né? Um outro verbinho que merece um olhar especial. Eu tenho uma coleçãozinha deles, tá? Se você quiser saber, manda aí seus recadinhos que eu faço outros para você. Eu falei do agradecer, eu falei do pagar, do perdoar e tenho que responder. Responder é outro verbinho safado. De novo, escorre pelo beijo do Profit Português que faz prova de concurso público, escorre aquela saliva nojenta de raiva, ódio, nem, ah, eles vão ver uma coisa, concurseiros vão ver uma coisa. Verbo responder. Verbo responder é um verbo tradicionalmente que tem as duas transitividades, ó. O presidenciável respondeu as críticas à audiência. Olha as crazies aí, pessoal. Crase, crase, crase. Olha lá, o presidenciável respondeu. Vamos fazer essa taxa bonitinha aqui? Quem é que respondeu? O presidenciável é o sujeito. Tá no lugarzinho dele, a esquerda. Respondeu da direita, que é o verbo. Sujeito, a esquerda, verbo, a direita. Quem responde, responde algo. O que sofreu a ação de ser respondido? Às críticas. Então, aquele asa ali é só o artigo de críticas, porque é objeto direto. Mas a quem foi feita? A audiência. Como audiência é objeto indireto, precisa ter prebozão. Como audiência é uma palavra feminina, vou ouvir a outra ação. Crazy people. Crazy or not crazy. Crazy aí, ó. Mete a crasezinha ali. Legal? Viu como tá tudo misturado aqui, ó. Se você entender de sintaxe, morfologia, fica mais fácil compreender a crase. Agora, se você ficar decorando, 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 não vai ter que fazer cursinhos e mais cursinhos e simulados e mais simulados e simulados. Eu não quero que você sofra. Eu quero que você aprenda. Vamos tentar de novo, ó lá? Então, ficou claro que quem responde, responde algo a alguém? Sim, professor. Eu entendi. Agora vem a maldade. Qual é a maldade? Olha essa ali escorrendo. O presidencial respondeu as críticas. Aí eu botei a crase. Como assim, cara? Que você botou a crase. Agora, por que você botou a crase? Afinal de contas, isso não é objeto direto. Não, olha que maldade. Não. Agora, as críticas é só um único objeto. Eu tirei, ficou só um objeto. Quando o verbo responder tiver só um objeto, ele precisará ser necessariamente o objeto indireto. Portanto, as críticas passam a ser o indireto. É por isso que quando você faz a prova, eles colocam assim, responda às perguntas com crase, responda à questão com crase. Por que essa crazy? Porque aqui ele pergunta essa questão, é objeto indireto. É entendido isso? Então, aí a safadeza do verbo responder. Vamos para o jornalismo. Já que eu não posso perder a oportunidade de falar em jornalismo. Baixei aqui uma manchete do Uau, bem atual, Pedro Brás, reduz novamente o preço da gasolina. Não vai te acostumando, porque essa manchete você não vai ver toda hora, não é. É ano de eleição. Passou a eleição, o verbo reduzir vai ser substituído por aumentar. Aí você vai ver o que é. Muito bem. Vai lá. Petrobras reduz. Quem é que reduz? O sujeito Petrobras, sujeito esquerdo, verbo à direita. Está tudo lindo, maravilhoso, tudo certo. O sujeito à esquerda, o verbo à direita. Legal. Professor, é sempre assim? Não, você pode pegar essa Petrobras aí e botar em outro lugar da frase. Legal? O sujeito pode ficar caminhando na frase. A única coisa é que se o sujeito caminhar na frase, olha a sintaxe, você não pode virgular. Então, para você virgular, tem que saber que aquilo é um sujeito. Portanto, para virgular, para usar os sinais de pontuação, você precisa ter noção de sintaxe. Petrobras é sujeito. Você pode enfiar em qualquer lugar na frase que não haverá incidência do uso da vírgula. É verdade que a vírgula é uma pausa, mas em toda pausa é uma vírgula. Olha que pacote completo a gente já viu nesses 18 minutos de aula aqui. Vamos lá de novo. Petrobras reduz novamente preço da gasolina. Ora, Petrobras é sujeito, reduz. Se eu disser Petrobras reduz, ficou estranho, né? Ficou faltando alguma coisa. Então, se está faltando alguma coisa, precisa de complemento. Qual é o complemento? Preço da gasolina. É o que está sofrendo a ação. Então, o objeto direto é preço da gasolina. Está na voz ativa. Vamos tentar passar para a passiva? Você me ajuda? Olha, o preço da gasolina é reduzido novamente pela Petrobras. Legal? Então, é o equivalente dessa manchete na voz passiva. Evidentemente que no jornalismo não se usa a voz passiva analítica em manchetes de jornais porque você aumenta o tamanho da frase, né? Então, é uma forma muito prolixa, a forma passiva analítica, né? Muito bem. Então, Petrobras a reduz novamente. O que seria o A? Ou melhor, O, né? O Petrobras, O reduz novamente. O O seria o quê? O preço da gasolina, né? O preço da gasolina é o objeto direto nessa frase. Viu? Transitividade do verbo, objeto direto, objeto indireto. E agora você está prontinho para chegar aonde eu queria. Que são as funções do ler. Então, vai lá. É outra armadilha, tá? Por quê? O aluno mediano, aquele que vai querer estudar só para o simulado e decorar coisinha, pá, 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 pá. Aprendeu que o ler é objeto indireto. E o ler é objeto indireto só, professor. Ele pode ser mais coisas. No caso aqui, adjunto é nominal e complemento nominal. Tem mais um caso aqui que ele também pode funcionar como sujeito de um verbo no infinitivo. Mas eu vou pegar esses três casos aqui, tá? Olha lá. Objeto indireto. Dei ao locatário minha palavra. Olha só. Quem dá, dá algo a alguém. Deu o quê? O que sofreu a santa? Você dá minha palavra. A quem você deu ao locatário. Então, eu vou substituir ao locatário, que é indireto, pelo pronome ou híbrido correspondente. Olha, o indireto é que você lê. Então, dei-lhe minha palavra. Dei-lhe minha palavra. Certo? Você está vendo que esse lê, portanto, substitui o objeto indireto. O objeto, não esqueça, ele complementa o verbo. Portanto, sempre os objetos diretos e indiretos estão ligados ao verbo, porque são complementos verbais. Eles completam a ideia do verbo. Isso tem que ser muito bem entendido para quem estuda sintaxe. Complemento verbal está sempre completando o verbo. Ele está ligado ao verbo. Portanto, ele faz parte do verbo. O verbo é o astro maior que incomanda a ação. No caso, o complemento é só um satélite desse astro. Ele está ali gravitando em torno... Gravitar só pode ser em torno, professor. Gravitando em torno do verbo dar. Legal? Fui redundante. Agora, compare com o exemplo seguinte. Adjunto adnominal. Eu resolvi o problema dele. Aí faltou uma. Eu resolvi o problema dele. Eu lhe resolvi o problema. Ora, quem resolve, resolve alguma coisa. O que você resolve? O problema dele. O problema é o do Pedro. O seu problema. Ou seja, esse lhe está substituindo o dele. Tem uma ideia possessiva. Eu lhe resolvi o problema. Porque o verbo é transitivo direto. Eu não posso usar o lhe. Então, esse lhe não é objeto indireto. Esse lhe, na verdade, é uma adjunta adnominal. Não entendi muito bem, não, prof. Ora, sempre que eu puder dizer eu resolvi o problema dele, ou o seu problema, ou seja, sempre quando esse lhe tiver o valor possessivo, ele será um adjunta adnominal. Porque ele não está ligado ao verbo. Ele está ligado ao nome problema. Então, é adjunta adnominal. Sempre que tiver valor possessivo, vai ser adjunta adnominal. Porque terá a ideia possessiva. Estará ligado ao nome. E não ao verbo. O verbo resolver transitivo direto nesse contexto. Agora, complemento nominal. Eu sou favorável ao voto do colega. Eu lhe sou favorável. Eu sou favorável ao voto. Observe que ao voto do colega está ligado a favorável. Favorável é um adjetivo. De novo, morfologia. O que significa dizer que esse lhe está substituindo ao voto. Ou seja, está ligado a um adjetivo. Se está ligado a um adjetivo, ele só pode ser agora um complemento nominal. Que é o que é esse lhe aí. Porque está ligado ao adjetivo. Então, se estiver ligado ao adjetivo, é complemento nominal. Se tiver ideia de posse, é adjunta adnominal. E se estiver ligado ao verbo, é objeto indireto. Então, de novo, o senso comum é que o lhe funciona como objeto indireto. Mas o aluno que ficou só no senso comum vai cair nessa armadilha. Se a prova quiser ir um pouquinho mais a fundo, ela vai trazer outras funções do lhe. E aí, é fácil você cair nessa armadilha. Estou aqui para ajudar você, hein? Legal? Se curtiu, dá um joinha aí. Manda. Recomendo o vídeo para a galera. E dá umas sugestões aí de problemas que você enfrenta, de sintaxe, ou de morfologia, de gramática, de um modo geral. Para a gente ajudar vocês nessa caminhada aí. Para conquistar essa vaga aí em concurso público, em vestibular, sei lá. Abraço! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí